Ainda é um mistério o que teria provocado a morte de Rosineide Cosme da Silva, de 47 anos. Ela estava nesta moto quando foi atingida por um outro veículo no perímetro urbano de Aparecida de Goiânia. A família acompanhou desolada o trabalho da perícia, que não encontrou nenhuma testemunha que poderia ajudar nas investigações. A vítima comprou uma moto há oito anos e durante esse período fazia sempre, todos os dias, o mesmo trajeto pela BR-153 do setor real Grandeza em Aparecida até um hospital particular em Goiânia, onde trabalhou por mais de duas décadas como enfermeira. Mas na manhã de hoje, um acidente grave aconteceu ainda sem explicação. Rosineide acabou sendo atropelada neste trecho da rodovia, possivelmente por um caminhão de carga. O motorista fugiu do local sem prestar socorro. A gente está trabalhando aí com duas linhas de investigação, que seria a queda da motociclista por motivo incerto, na sequência ela foi atropelada por um veículo provavelmente de carga pelos vestígios depositados no local do acidente, ou ela primeiramente foi colidida na traseira e em ato contínuo foi atropelada por um veículo de carga. Parte da pista teve que ser interditada e chegou a ser bloqueada durante a remoção do corpo, o que provocou um pequeno engarrafamento. O marido de Rosimeire contou que era um hábito da técnica de enfermagem avisar a família assim que chegasse no trabalho. Mas hoje foi diferente. Pirei a ligação em nada, aí foi que eu entrei em desespero e chamei meu colega para vir. A chefe dela me ligou, o que aconteceu com a Rosa que ela não chegou, ela não mata as feriças. Como que a polícia pode ajudar a identificar esse veículo já que ele está transitando pela rodovia? A gente vai tentar, através das imagens de câmeras de pedágio, câmeras de postos de combustíveis, câmeras de empresas de segurança, a gente vai tentar levantar essa imagem aí para tentar identificar o veículo. Rosineide foi a 14ª vítima fatal nas rodovias federais que cortam Goiás em apenas seis dias. Número que acende um alerta para o final de semana prolongado, o que exige a atenção redobrada dos motoristas que forem pegar a estrada. A PRF reforçou a fiscalização em todo o estado, com mais policiais nas rodovias na tentativa de coibir as imprudências. A gente está com a operação aí para tentar reforçar os pontos críticos na rodovia para diminuir os acidentes, diminuir os atropelamentos. E os condutores, de uma maneira geral, antes de pegar a rodovia, fazer, tomar aqueles cuidados devidos, respeitar a sinalização, respeitar as regras de trânsito, fazer a revisão periódica. Porque a gente faz a nossa parte, mas se o cidadão do bem não fizer a parte dele, a gente não consegue.